Ei, você está procurando matéria de radiologia e não sabe onde encontrar? Ou então está procurando matéria de radiologia de qualidade, mas não sabe como procurar? Eu tenho uma resposta para você. Chegou o mais novo material de radiologia, que conta com mais de 45 vídeos exclusivos para você aprender muito mais, mais de 90 PDFs, incluindo conteúdos simulados para concurso público, mais de 700 questões para você praticar e mais de 300 questões comentadas para você aprender muito mais. Tudo isso no www.radiologando.com.br. E aproveite que está com preço promocional, garanta já o seu. E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou te dizer três fatos históricos que ocorreram na radiologia. Mas calma, antes de irmos para esses fatos, já gostaria de pedir para você já deixar o seu like. E se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também que você pode me seguir no Instagram, tanto no arroba radiologando, como também no arroba igorjuprof, onde lá você, além de aprender mais um pouco sobre a radiologia, pode interagir com a gente, participar de lives e radiologar de pertinho conosco. Bom, então sem mais delongas, vamos para o vídeo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe aí algum fato histórico com relação à radiologia? Lembrando que esses fatos históricos, eles são eternos. Ou seja, está na história da radiologia desde a sua existência, desde ali a sua descoberta. Mas e aí, você sabe quais são esses fatos históricos? Lembrando que esses fatos não ocorreram exclusivamente apenas no Brasil. Existem vários outros que ocorreram no mundo todo. Mas aqui eu vou te contar alguns dos principais. E para começar, eu quero começar aqui pelo nosso Brasil, que foi o acidente de Goiânia, que ocorreu em 1987. Este acidente, por sua vez, na época, aterrorizou muitas pessoas. Inclusive, algumas até hoje ainda têm medo quando o termo aí, radiação, é exposto, é falado. Afinal de contas, ainda existem aqui aqueles mitos que quem trabalha com radiação vai morrer cedo, quem trabalha com radiação vai desenvolver câncer, quando, na verdade, tudo isso, cientificamente falando, tem ali todas as entrelinhas, tem ali todas as características com relação aos efeitos que decorrem aí em relação à radiação. Mas o fato aí em relação ao acidente de Goiânia ter ficado nacionalmente e internacionalmente basicamente registrado e reconhecido foi pelo fato ali da forma que se deu. Afinal de contas, dois catadores, basicamente ali, entraram em um ambiente, entraram ali em uma clínica de radioterapia desativada que possuía ali um equipamento com uma fonte ali de Césio-137, que como característica dessa fonte, tem um tempo de meia-vida aí de aproximadamente 30 anos. Mas, aquelas duas pessoas, elas não tinham nenhum conhecimento com relação àquilo, elas não sabiam o que eram. Basicamente, nada mais nada menos, era ali uma fonte de Césio-137, que por sua vez ainda estava ativa. Na época, a clínica, quando ela ficou ali desativada, ela não comunicou à Comissão Nacional de Energia Nuclear a sua desativação, deixando esse equipamento para trás. E daí, respectivamente, foi onde começou a acontecer toda essa questão aí em relação a esse acidente. Em setembro de 1987, tivemos aí, basicamente, quatro vítimas que, por sua vez, tiveram ali o contato principal, ali mais próximo em relação à fonte, principalmente os dois catadores que tiveram ali, basicamente, o contato inicial com aquela fonte, que passaram mais tempo com aquela fonte, mas não foram apenas essas quatro pessoas que tiveram aí algumas lesões, ou até mesmo alguns problemas em relação a esse processo. O Césio-137 também afetou centenas de pessoas daquela região, que, por sua vez, foi feito ali todo um processo de evacuação, todo um processo ali de descontaminação na época, mas que, por sua vez, naquela época, não se tinha aí tantos conhecimentos ainda, como se tem hoje em relação à radiação, muitas pessoas ficaram com medo. E que muitas pessoas, inclusive até hoje, propagam algumas desses mentes aí que eu acabei de falar com vocês. Mas, esse fato histórico aí, basicamente, ficou registrado aqui no Brasil. E seria aí, basicamente, o primeiro fato que eu quero contar pra vocês. Foi exatamente o acidente de Goiana. Vamos agora pro segundo fato. O segundo fato, que, por sua vez, vem aí fora do Brasil. E ficou conhecido pela descoberta, inicialmente, da radioatividade. Só que essa descoberta, ela se estende um pouco mais. Bom, pra que você possa entender melhor, basicamente, a radioatividade, ela foi descoberta em 1896, pelo físico Henri Beckerrell, que, por sua vez, acidentalmente ali, deixou uma amostra de urânio numa gaveta e percebeu que uma chapa, por sua vez, ela tinha sido ali enegrecida, ou seja, espurecida com relação à radiação que havia sido emitida por aquela amostra. Posteriormente, anos depois, Henri Quirri e Pierre Quirri basicamente aprofundaram ainda mais os seus conhecimentos com relação às amostras radioativas, ou seja, aos radioisótopos, e teve aí um segundo fato histórico em relação à radiologia, que foi exatamente descoberta aí por Henri Quirri e Pierre Quirri, o seu respectivo marido, que, por sua vez, separaram-se ali pequenas amostras em relação ao rádio e também ao polônio. Polônio, dado esse nome, devido à nacionalidade ali em relação à origem de Henri Quirri, que nasceu na Polônia, que, por sua vez, as mulheres não tinham tanto acesso à informação, não tinham acesso ali aos conhecimentos. E Henri Quirri, por sua vez, chegando ali na França, teve aí esse encontro com Pierre e basicamente deu aí início aos seus estudos, que, por sua vez, inclusive, teve até um filme que lançou recentemente, o áudio ativo. Basicamente aí, esse filme demonstra bem toda a trajetória ali ou parte da trajetória em relação à Marie Quirri e também da sua descoberta. Fica aí uma dica muito boa de um filme que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu gostei, tenho a minha análise, mas eu quero que você tenha a sua também. E, basicamente, esse fato histórico é dado devido ao fato de uma mulher ter feito essa descoberta, tá certo? E, basicamente, ter dividido aí um prêmio Nobel, que, por sua vez, é um prêmio, um dos prêmios mais importantes em relação à comunidade científica. E Marie Quirri, ela ganhou um prêmio Nobel não só de física, mas também de química. Ou seja, foi a única mulher aí capaz de ganhar dois prêmios Nobel, que, por sua vez, revolucionou, de fato, toda essa questão aí na área da radiologia, tá bom? E aí, você sabia desse fato também? Bom, eu espero que você tenha aprendido aí um pouco mais. E, se quiser, pesquise mais sobre isso. Afinal de contas, em alguns sites, até mesmo é dito que Marie Quirri descobriu a radioatividade. Mas, na verdade, não. A radioatividade, ela foi descoberta bem antes, em 1896. Cuidado pra vocês não confundirem, tá bom? Vamos agora para o terceiro fato. O terceiro fato, fiz questão de deixar por último, que é aí, basicamente, onde teve aí a revolução na medicina, principalmente em relação ao diagnóstico. em 8 de novembro de 1895, o físico alemão Wilhelm, ou Wilhelm, William, com a Reutigin, descobriu os raios-x. Alguns autores dizem que foi de forma acidental, outros dizem que foi de forma proposital, ou seja, ele estava ali em busca daquele fenômeno. O fato é que Reutigin, como nacionalmente, internacionalmente é conhecido, basicamente, teve aí a sua descoberta em relação aos raios-x, que na época, por sua vez, levou esse nome porque ele não sabia exatamente a sua origem, tendo ali o x da questão. Então, ele batizou com esse nome, até teve ali uma tentativa de batizar com raios-reutigin, mas raios-x, basicamente, gera ali um nome popular e que todo mundo já sabia. Além disto, esse fato, essa descoberta, basicamente, não teve ali nenhum experimento com nenhum tipo de animal, foi exatamente uma descoberta de forma ali, eu poderia dizer, de forma segura, de uma forma ali, sem precisar fazer nenhum tipo de sacrifício, mas que revolucionou a medicina e vem revolucionando até hoje. Afinal de contas, a partir dessa década, a partir dessa descoberta, os exames de imagens, eles puderam aí ter o seu avanço, bem como o seu aprimoramento cada vez mais, tendo aí a criação também de outras técnicas e modalidades com relação ao diagnóstico, que por sua vez, também é utilizado hoje em dia, não só para o diagnóstico, mas também para a terapia, principalmente na especialidade médica de radioterapia e medicina nuclear. Então, a descoberta dos raios-x por Reutegin em 1895, revolucionou a medicina que por sua vez, teve ali a possibilidade de obter imagens do corpo humano, que até aquela época, não se tinha, essa capacidade, não se tinha nenhum instrumento. e Reutegin, basicamente aí, com todos os seus estudos, seus empenhos, conseguiu fazer esse feito que traz benefícios até hoje. E eu já deixo aqui uma pergunta para você me responder aqui nos comentários. A radiação, ela tem malefícios? Ela tem desvantagens? Ou ela só traz benefícios? Ela só tem vantagens? E aí, qual é a sua opinião com relação a isso? Eu quero saber. Deixa aqui nos comentários. E aí, o que você achou desses três fatos históricos em relação à radiologia? Você sabia de todos esses? Bom, se não, deixa aqui também nos comentários e me diz aí qual foi o que você descobriu recentemente. Vou ficar muito feliz de poder responder cada um de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho e não se esqueçam de sempre deixar o like no vídeo e se você não é inscrito, já se inscreve logo para não perder o vídeo e também não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, tanto no arroba radiologando como também no arroba gogeoprof que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, eu vou ficando por aqui e eu encontro com você no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe aí na próxima postagem. Valeu, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.